Nosso aboguí precisa de alguém com garra e força Olívio e Eugênio, Elva do Céu, são direitos e honestos Olívio e Eugênio, Elva do Céu, são direitos e honestos Já mostrou que é competente, vamos digitar 40 Olívio e Eugênio, Elva do Céu, é 40 para prefeito Olívio e Eugênio, Elva do Céu, é 40 para prefeito Nosso aboguí precisa de alguém com garra e força Olívio e Eugênio, Elva do Céu, são direitos e honestos Olívio e Eugênio, Elva do Céu, são direitos e honestos Já mostrou que é competente, vamos digitar 40 Olívio e Eugênio, Elva do Céu, é 40 para prefeito Olívio e Eugênio, Elva do Céu, é 40 para prefeito Olívio e Eugênio, Elva do Céu, é 40 para prefeito Olívio e Eugênio, Elva do Céu, é 50 para prefeito